Oi, gente! Vou começar mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é a continuação da compra do mês, né? Vou mostrar pra vocês aqui tudo o que a gente comprou e organizando também, né? Eu acho, né? Não sei se eu vou conseguir filmar porque eu tô muito cansada. Chegamos, né, quase agora, então tem muita coisa pra fazer, organizar... Assim, muita coisa não, né, gente? É, muita coisa em si, né? Muitas... Vocês entenderam, né, gente? Eu já tô até avariada, porque eu tô cansada. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês que a gente comprou lá no mercado. E vou começar, como sempre, pela parte de geladeira, tá bom? Então bora, né, aqui pras coisas de geladeira. Começar por aqui. Como sempre, né, quatro bandejinhas de Danone. Peguei duas dessa Godoy e duas da Botavo, que vem essa de pêssego. E também tem de morango, ó. Ai, gente, é uma delícia o iogurte da Botavo. Adoro. Da Godoy também é bom, mas da Botavo é melhor ainda. Aí peguei uma margarina, um requeijão, polpa de suco, só três, porque lá é mais caro que no outro mercado que eu vou. E também aqui tem uma fábrica que entrega também. Aí duas carne moída, como eu mostrei pra vocês, lá tava mais em conta do que aonde eu compro. Aqui peguei essas tirinhas de frango, ó. Pra diferenciar, né? Eu pego aqueles que é naquele formato assim, nuggets, né? Aí eu peguei a tirinha da Perdigão, delícia. Dois saquinhos, ó, de filézinho, sassame, dessa marca aqui, que tava mais em conta. Aqui é linguiça calabresa, né, da Seara. Franga passarinho. E aqui tem coxinha da asa, também um quilo. Linguiça dessa de frango, que é gostosa, da Copacol. O porca passarinho temperado, eu não tinha comprado mais. Aí esse mês deu pra trazer. Dois hambúrgueres desse massa leve aqui, que tava baratinho. Na realidade eu peguei três, né, mas um foi pra Marina. Aí tem dois aqui. Um ela já levou embora, porque ela já foi embora, tá adiante, tá cansada. E aqui, é, legumes congelados, ó. Vem esses daqui. Tá escrito aqui o que que vem? Cenoura amarela, palito, cenoura, palito, evilha em vagem, brócolis, florete e cebola fatiada. E aqui, ó, foi o que eu peguei lá no Max, que eu falei pra vocês que eu ia pegar lá, né? Peguei queijo mussarela, ó, laclelo. 400 gramas, tava mais barato. E dois... Oxi, peguei um presunto e uma apresentada, agora que eu vi. E uma mortadela, que foi... Esse daqui foi no Max, atacadista. E o resto foi tudo no atacadão. Agora eu vou guardar aqui e higienizar isso daqui e mostrar pra vocês. Mas antes eu vou comer, gente, que eu tô com muita fome. Diego fez meu pratinho aqui. Aqui tem uma sacola do Max ainda. Ó, gente, vou mostrar assim pra vocês uma visão geral das compras, né? A Ariel tá ali xeretando. Então, bora começar aqui. Peguei dois arroz. Nunca nem vi esse máximo, né? É da Urbano. A marca eu conheço, né? Uma marca boa, só que eu nunca tinha visto o arroz. Aí, como vocês viram lá no mercado, o moço falou pra mim. Moço, eu levei mês passado, gostei. Se você quiser levar. Aí eu trouxe pra ver, né, gente? Tomara que seja bom mesmo. Ele tava R$18,50. Mais barato que o Camil. Então, eu peguei dois dele. Três feijão daqui. Caldo, ó. Que tava até bonito, ó. Que tava claro, sabe? Lá no Max tava bem escuro o caldo. E no atacadão tava bem clarinho. Aí aqui tem... Peguei só um macarrão, que aqui em casa já tem, né? Então, eu peguei só esse daqui. Não é do mais fininho, mas eu peguei pra dar uma diferenciada. Essa farinha de mandioca aqui eu peguei lá no Max, atacadista. Porque a outra lá do atacadão tava feia. Aqui tem essa caixinha que vem 32 unidades desse chocolatinho aqui, ó. O dia que eu tava comendo. Tava comendo igual bis, gente. Sabe? Comendo um atrás do outro. Falei, amigo, não. Isso daqui você come um dia, outro dia. Aí eu peguei essa caixinha e vem 32 unidades. Aí aqui tem os todinho, né? Leite... Não, todinho não. Todinho é a marca. Mas achocolatado, né? Esse daqui é de morango. E três de chocolate mesmo, ó. Peguei esse pote também, gente. Pra mim colocar... Meu tempero de alho, eu coloco num potinho que é de requeijão. Só que aí eu não tô gostando muito, sabe? Mas... E também quando acaba eu lavo, fica o cheiro. Eu acho que esse daqui também vai ficar. Mas de vidro eu acho melhor pra conservar. Esse daqui, ó. É um bolinho de chocolate com cobertura sabor... Chocolate! Eu peguei lá no Max também. Peguei três. Só que um foi pra Marina, outro pro Bernardo. E esse daqui foi pra nós aqui. Pra me dividir com o Diego. Aqui um Fini, né? Três creme de leite da Piracanjuba. Vocês viram que tava com preço muito bom. Dois leite condensado. Marajoara eu gosto, gente. Não é ruim não, tá? Dois doces de leite da Italac. Um molho de tomate da Pomarola. E um tarantela. Esse daqui é grandão, ó. Eu não gosto de pegar muito grande, porque eu não uso tudo, né? Então eu não gosto de pegar muito grande. Eu peguei só um. Peguei dois óleos. Gente, eu não uso muito óleo aqui em casa, tá? Porque acho que vocês pensam que eu uso bastante óleo. Que eu vivo comprando óleo. Mas não. É que eu aproveito o preço. Sei lá, gente. Eu tenho um negócio com óleo que eu acho que vai acabar o óleo. E eu não vou conseguir, sei lá, fazer comida. Eu não sei. Aí eu comprei dois óleos pra ter aqui em casa. De estoque. Um vinagre pra limpeza. Esse daqui é bem baratinho. Acho que é R$0,85. Três bolachinhas dessas da Balduco, ó. Do cookie. Do saquinho pequeno mesmo. Petisquinho da Ariel. Que vocês sabem que ela não come mais desse. Esse daqui é pra Ju. Peguei só um, porque aqui em casa tem quatro. Eu gosto de ter cinco pro mês inteiro, sabe? Que eu dou pra ela. Um café. Nescau. Desse grandão. Sazon. Peguei de frango, de salada, de carne e de feijão. Ah, de costela é o caldo. Achei que era do sazon. Aqui tem uma sardinha. Eu não gosto não, mas eu peguei pra... Se não tiver mistura pronta, o Diego pega isso daqui. Aí aqui tem três bolachas recheadas. Deixa eu vir pra cá. Aqui, ó. Três bolachas recheadas. Dois de sabono e uma de sananiquito de morango. Caldo de costela, o de bacon, palito de dente. Nunca comprei essa marca, não. Mas aí tava mais barato que o da Gina. E eu peguei ele mesmo. Peguei três marcas de suco, gente. Campy, Midi e dois da Tang só. Mas esse daqui é pra o Diego levar na garrafinha de serviço. Quando você abre o suco pela metade, sabe? Esse daqui não faz inteiro. Esse daqui faz pela metade. Às vezes eu faço um copo também que eu quero beber aqui em casa, que eu tô sozinha. Aqui tem essa bolacha Clube Social. E na mesa é isso. Acho que eu mostrei tudo pra vocês aqui da mesa. Aqui, vamos aqui pra cadeira. Tem duas bisnaguinhas. Dois pão de forma. Essa bolacha aqui, gente, é muito gostosa. Mas a bichinha é cara, né? Mas esse mês, como algumas coisas eu não precisei pegar, eu aproveitei pra pegar umas coisas diferentes. Umas coisas mais, sabe? Aí aqui tem essas buchas, né? Que eu mostrei pra vocês. Que eu gosto de lavar panela. Essas coisas assim. De higiene pessoal, peguei esse creme de tratamento. Gotax. Nunca nem vi na minha vida. Da gota. Ai, é da gota. O shampoo e o condicionador eu não gostei, hein? Vamos ver esse creme de tratamento aqui. Um antitranspirante pro Diego, um pra mim. A cetona, que a minha já tá pelo fim. Duas pastas. Quatro sabonetes, dois desse Livre e dois do Nivea. Um azulzinho e um rosa. Aqui tem os absorventes e o lencinho que vocês sabem que eu gosto de pôr lá no banheiro. Agora vamos aqui pro chão, produto de limpeza e as bebidas, ó. Aproveitei pra pegar esse pé aqui com quatro, gente. Porque tava 18 reais. Então, acho que saiu a quatro e pouco cada uma. Gente, só a coca é 7 reais. Então, já convenciou bastante, né? Eu peguei esse daqui, que vem quatro. Esses que já são de lei, né? Eu peguei o fardinho. Tava 80 centavos. A cerveja tava 1,89. Peguei 8. Duas Budweiser. Essa daqui foi lá no Max, né? Que tava na promoção. Só que eu já peguei essas. Então, eu peguei só duas. Um limpar vidros, ó. Eu ia pegar aquele outro de borrifador. Mas aí, eu peguei esse daqui mesmo. Tava mais barato. Um desagordurante pra cozinha. Peguei o refil, porque eu já tenho com borrifador, né? O tiramanchas. Esse daqui da Clorox. Nunca usei. Vamos ver se é bom. Tava com preço muito legal. O sabão líquido. Dá brilhante. O refil, assim, ó. Que rende 3 litros. É... Papel higiênico, que vem 12. E o cesto de lixo. Ô, cesto de lixo. Olha aí, ó, gente. O cesto de roupa que foi lá no Mufato também, no Max, né? Não é muito grande não, tá, gente? Foi R$19,00 ele. E ele não é muito grande. Mas pra mim tá bom. E eu achei o preço bom também. R$19,00 não achei caro, não. Agora, bora guardar tudo isso aqui. Graças a Deus, deu bastante coisa, né? Mas como eu falei pra vocês, gente. Não... Tinha muita coisa aqui em casa que não precisava comprar. Então, eu aproveitei pra comprar algumas besteirinhas que são um pouquinho mais caro, né? Besteirinha, não. Algumas coisas aqui, ó. Tipo, essa bolacha é R$14,00. Peguei o creme de tratamento que eu não pego, é R$10,00. Essa caixinha também de chocolate é R$10,00. Só que eu acho que compensa bastante, gente. R$30,00 por R$10,00. Né? Então tem algumas coisas, sim. Ainda tem os produtos de feirinha, que eu sempre esqueço. Lembrei agora. Aqui tem um alho, ó. R$11,04. Deu R$500,00. Aqui tem banana. Banana, R$3,35. Essa maçãzinha tava R$3,99. Cebola, achei super baratinho. R$0,87, ó. Cinco cebola. Batata, peguei cinco também. R$1,15. E de feirinha foi essas coisas. Eu não pego muita coisa, porque senão estraga aqui em casa. E de vez em quando, né? Assim, eu vou lá na feira ou aqui no mercadinho também, quando eu quero fazer alguma coisa. Porque tem vezes que eu compro e a gente estraga. É raro, viu? Porque aqui em casa é difícil as coisas estragar. Mas já aconteceu. Então, eu prefiro não ficar comprando um monte de coisa, sabe? Agora, guardar isso aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Bom dia, gente. Já estamos em outro dia. Não finalizei o vlog pra vocês no mesmo dia, né? Porque eu estava muito cansada, gente. Vocês viram, né, que eu organizei tudo no mesmo dia. Porque no outro dia, logo cedo, a gente ia pro sítio. Então eu queria deixar tudo organizadinho. Então não finalizei o vlog com vocês. E eu fui tomar banho, era dez e pouco, quase onze horas da noite. Então vocês já viram, né? Eu estava só o pó e eu e a Marina andamos muito, né? Como vocês viram. E agora eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não assistiu o outro vídeo, né? Só pra ficar por dentro aí. No atacadão ficou seiscentos e trinta e dois. E no mufato ficou oitenta e três. Porque eu trouxe o sexto, né? De roupa. E, gente, essa compra era pra ter ficado mais barato. Vocês viram? Porque até no atacadão ficou seiscentos e trinta e dois. Se eu tivesse saído lá, tinha ficado mais em conta. Mas eu quis porque eu quis ir lá no mufato, né? Ver as promoções. E também eu deixei pra comprar o presunto e o queijo lá. E no final, não tinha quase nada de um real lá. Ou tinha acabado, né? Não sei como é que estava de manhã. Mas a tarde já não tinha nada. E eu comprei o sexto também, né? Porque eu estava precisando de um sexto. Agora com a máquina eu estou juntando mais roupa. O meu já estava pequeno. Então eu comprei. E é assim, né, gente? Quando a compra fica mais barato, a gente se dá o luxo de trazer coisas diferentes. E coisa gostosa também, né? Que eu trouxe umas coisas que eu não sou acostumada a comprar. Mas é isso. Quem acompanha aqui o canal já sabe. Agora eu estou aqui fazendo o almoço já. Hoje está um dia friozinho. Vocês sabem que eu faço mais a janta, né? Agora que o Diego trabalha mais de dia, ele não trabalha mais à noite, eu faço mais a janta. Porque aí ele leva marmita de manhã. Só que hoje eu vou fazer o almoço mesmo. Estou descongelando. O porco já passarinho temperado, ó. Só que como está frio, ele não vai descongelar. Aí eu não sei se eu vou conseguir comer agora. Ou se eu vou comer só à noite, né? Aí eu frito à noite. Dá para descongelar no microondas, mas não sei se eu vou descongelar. Talvez ele descongele, porque eu quero que estou com vontade de comer ele. Coloquei o feijãozinho para cozinhar. Aqui está o arroz lavado. Não sei se eu falei para vocês em vlog, eu acho que não. Mas o arroz Camil não estava acertando fazer ele. Assim, estava normal o arroz, né? Mas ele não estava ficando bem soltinho. Aí eu comecei a lavar ele. Porque eu não lavo o arroz, gente. Aí eu comecei a lavar ele e estava ficando melhor, sabe? Mas eu acho que eu vou descongelar no microondas mesmo, gente. Tô com vontade de comer ele. É muito boa, gente. Eu adoro. E já tinha uns meses que a gente não tinha comprado mais ele. Aí esse mês pegamos... Ó, gente. Consegui fazer o porquinho. Olha que delícia, gente. E tem um pouquinho de feijão que já tinha aqui em casa. Acho que eu vou comer ele. Esse daqui já tá quase pronto. E tem um arrozinho, uma ara. Vou comer já, porque eu tô morrendo de fome. Já lavei todas as louças. Eu tenho que dar uma varridinha no chão. Porque essa noite deu um vento. Então tá daquele jeito o chão. Só que eu só vou varrer porque é pó, né? Ou passar aspirador. Só que eu vou passar aspirador. E tem que varrer a frente e o fundo, gente. Porque mudou. Tá frio agora de novo. Quando sair esse vídeo, já vai ter passado esse frio, né? Que é essa semana que tá fazendo frio mais intenso. Então hoje... Por isso que eu tô fazendo o almoço, né? E já pra deixar pra janta. Porque aí à noite eu fico mais de boa. Já lavei as panelas. Aí só vai ficar aquelas ali. Mas já tá a comidinha pronta. Aí é isso. Agora eu vou comer. E vou experimentar aquele meu alho frito que eu comprei. Da compra passada. Até hoje não comi. Vou experimentar junto com vocês. Hum... Que delícia, cara. Vamos ver qual é que é desse alhinho. Hum... Ixi, coloquei demais. Misericórdia. É, gente. É gostosinho. Mas não é nada assim. Oh, meu Deus. Hum... Mas é gostoso, hein? Gostei. É suave, sabe? Hum... Delícia. Só que não é nada. Uau! Hum... Esse portinho tá uma delícia. Ah, gente. Eu ia mostrar aqui pra vocês a geladeira. Uma coisa que eu mudei aqui. Já tá diferente do dia que eu fiz a organização. Porque domingo a gente fez um churrasco e tomou a cerveja, né? Aí eu coloquei os guaranazinhos pra cá. E uma mudança que eu fiz aqui na geladeira, gente. Eu tirei essa gavetinha. Que vocês sabem que ficava aqui. Daqui. E eu tô usando ela como prateleirinha, sabe? Pra organizar a geladeira. E eu amei, gente. Eu não sei como que eu não pensei nisso antes. Ela ficou super legal aqui na geladeira. E aqui eu não sei se arranca. Eu fiquei com medo. Mas acho que deve... Dá pra arrancar. Mas outro dia eu vejo isso. Sabe? Eu acho que deve ser encaixado, né? Mas eu não sei tirar. E, gente. Eu ganhei super espaço aqui, né? Agora eu consigo colocar a jarra aqui. Antes eu não conseguia. E ganhei uma... Como é que fala? Um organizador de graça. Né? Porque os bichos é caro. Ainda mais desse tamanho. Acho que nem tem desse tamanho. É bem grandona. Eu pego ela inteira. Mas tem sim. Mas é caro. Mas então, gente. Aí fica de dica pra vocês. Porque essa gavetinha aqui. Além de atrapalhar, né? Que caber menos coisa. Ela ainda era meio que inútil, né? Porque só cabia coisa fininha, sabe? Aí eu colocava esses guaranazinhos deitados. Só que mesmo assim, gente. Não economizava espaço nenhum. Não era nada funcional. Agora ficou bem melhor assim, né? O que vocês acharam? Comenta aí. Voltei aqui já de noite, gente. Só pra finalizar esse vlog aqui com vocês. Deixa o like aqui pra ajudar o canal. E se você gostou do vídeo também, comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês gostaram ali da mudança que eu fiz na geladeira, né? Da gavetinha. Comenta o que vocês acharam do vídeo. Se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo. Pode ser no WhatsApp. Em qualquer lugar, gente. Compartilha esse vídeo pra ajudar aqui o canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.